Maria, Maria Maria, Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta É, 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 é